Sem dúvida nenhuma, esse mês de dezembro é um mês especial para a cidade de Mauá, completa 69 anos no dia 8 de dezembro, e nós temos um calendário de entrega de obras e também assinaturas de ordem de serviço, também para começar novas obras, e hoje nós estamos entregando 50 ônibus novos, junto com a empresa que é concessionária aqui na cidade, a Suzantor, estávamos dialogando já fazia alguns meses, para que a gente pudesse ser a primeira cidade a receber o ônibus Euro 6, que é o ar mais puro, em média 75% a menos do poluente que é enviado para a atmosfera, além de ter vários aspectos do USB, GPS, acessibilidade, as poltronas mais confortáveis, e é um presente para a nossa população aqui da cidade de Mauá.